Primeiro sábado do mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Minuto de misericórdia, sétimo dia da novena em honra a Santa Faustina Kowalska. Oração de Santa Faustina, Mãe de Deus e sua Mãe. Ó Mãe de Deus, Maria Santíssima, minha Mãe, Tu agora és minha Mãe de modo mais particular, e isso porque seu Filho amado é meu Esposo, pois os dois são seus filhos. Por consideração a seu Filho, deves me amar. Ó Maria, minha Mãe amabilíssima, dirige minha vida interior de modo que seja agradável a seu Filho. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus. Eu confio em vós pela intercessão de Santa Faustina. Desça sobre todos nós a benção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Faustina, rogai por nós.